Olá pessoal, tudo bom? Gente, hoje nós vamos fazer um porta celular, tá? Uma bolsa pra gente tá colocando, pra tá guardando o nosso celular. Aí pra gente fazer esse porta celular, essa bolsinha, a gente vai tá utilizando uma beira, uma barra de uma calça, ó. Uma calça que você não utiliza mais, você de repente fez um short, uma bermuda, aí você já aproveita o pedacinho dela, tá? Aí o que nós vamos fazer? Você descostura ou você corta, tá? Toda essa lateral dela, aí ela vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Os dois, as duas beirinhas da calça, ou você pode utilizar um pedaço de tecido da sua preferência. Aí qual é a medida que nós vamos utilizar? Vai ser uma medida de 42 por 13 centímetros, tá bom? 42 por 13. Aí você, ou você faz 13, terminando com 13, ou 13 centímetros, e aqui nós vamos terminar com 10 centímetros, que vai ser a parte da aba da nossa bolsa, tá bom? Então esse é o nosso material, mais o viés, que a gente vai tá fazendo depois do contorno, e o outro viés também diferente, ou você pode utilizar do mesmo, isso aí fica a critério, tá bom? Aí como que nós vamos fazer? Primeiramente nós vamos pegar o nosso tecido, colocar avesso com avesso, tá bom? E vamos costurar o viés nesta ponta aqui, ó. Tá? Aqui nós vamos, você já pega o viés, já dobra desse jeitinho aqui, ó. Dobra assim, bem no meio, ele já fica marcado, ó, já fica com vinco, e nós vamos unir os dois tecidos desse jeitinho aqui, tá bom? Então vamos lá pro nosso trabalhinho. É um projeto bem rápido, bem prático, pra você tá reaproveitando tecido, você sabe que eu gosto muito de reaproveitar, eu aconselho nunca jogar os tecidos fora, porque você pode também tá fazendo com pedaço de retalhos, esse daqui a gente já tá utilizando a beira de uma calça, então tudo é reaproveitável, tá bom? Então vamos lá. Sobrou a beirinha, nós tiramos. Aí agora o que que nós vamos fazer? Você vai pegar uma medida de aproximadamente uma medida de 15 centímetros, aí você vai marcar 15 centímetros, pra você ter uma base, aonde você vai colocar o seu celular, porque depois nós vamos utilizar a aba. Aí vocês perceberam que aqui, ó, essa ponta, ela tem 13 centímetros, essa outra nós fizemos com 10 centímetros, mas eu vou lembrando de novo que você pode fazer 13, 13 por 42, ou seja, vai ficar um retângulo completo, tá? Vai ficar um retângulo completo, não é isso? O meu aqui eu fui diminuindo, porque eu quero assim. Então, quando nós formos costurar aqui, vai ter essa diferença, tá vendo aqui, ó, que passou? Aí o que que nós vamos fazer? Você vai costurar aqui, passa uma costura, tá bom? Aí depois desse mesmo processo, nós vamos fazer deste outro lado, você vai trazer pra cá e passar uma costura, tá bom? Vamos lá. Esse mesmo processo, vamos fazer deste outro lado. Ó, fechamos ambos os lados, tá? Tá todo fechadinho. Agora nós vamos fazer, passar o nosso viés, tá bom? Nós vamos começar aqui, você dobra, e nós vamos colocar aqui nessa beirinha. Você vai, nós vamos fazer isso aqui, ó, tá bom? Todo em volta. Ou você pode começar também daqui, pra ele ficar todo trabalhado no viés, tá? Eu vou começar por aqui, pelo meio. Pra ver o tamanho e corta com uma beirinha pra passar pra dentro, tá? Dobra a pontinha, e já coloca aqui na mesma posição, já pra ficar igual. Aqui, nós terminamos a nossa bolsinha, porta celular. Ela vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Aí, ó, o que nós vamos fazer? Aqui, tem duas opções, tá? Ou você utiliza os botão Rita, ou você utiliza o velcro, tá? Aí você vai colocar um aqui, um aqui, pra tá fechando essa bolsinha. E aqui, você utiliza, você coloca o seu celular, tá? Vai ficar desse jeitinho, aqui, coloca o velcro, ou um botão Rita, tá bom? Então, tá aí, pessoal, se vocês gostaram, tá? Eu peço que você curta, tá? Que você deixe seu like, deixe um coraçãozinho no comentário, que aí eu vou entender que vocês gostou, tá bom? E vai tá me incentivando a fazer outros vídeos, tá? Pra tá postando pra vocês, tá bom, gente? Me siga, obrigada a todos vocês que assistiram até aqui, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom? Aí está o nosso porta-celular.